E aí, galerinha! Beleza pura! Acho que tá rolando um sonzinho legal aqui, hein? Tô aqui na Audio Design Moema, São Paulo. Vim buscar o Fusca. Já tem um tempão e o carro tá pronto, a gente tá enrolando. Mas agora ele ficou pronto. Olha só, galera, o bichão aí, ó. Prontinho. Olha só. Que tal um vídeo de som automotivo que eu não posso colocar música, galera? Quer ouvir música? Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar no Instagram alguns textinhos de como o carro vai ficar. Porque se eu colocar no YouTube, bloqueia na hora, derruba o vídeo e não tem como ver. A ideia aqui é mostrar o que foi utilizado, né? Os equipamentos que foram utilizados. Aqui, a instalação como foi feita. Foi muito legal. O que eu optei por usar aqui, ó, pra manter um visual mais retro. Eu coloquei um Retro Sound, que na verdade é um som moderno. Inclusive tem Bluetooth. Tá aqui, bacana. E aqui, ó, olha que legal. Esse daqui, essa aqui é a cereja do bolo. Porque é um módulo de potência com Bluetooth. Ou seja, independente do carro que você tenha, você vai conseguir escutar o seu Spotify, seu Apple Music e tudo mais. Se você usa Apple. Olha só, aqui é a parte do sub. Também ficou muito legal. Da Hertz. Eu vou trocar uma ideia com o pessoal da Hertz. E o pessoal da Audio Design também poder falar o que foi feito pra esse projeto. Que eu priorizei qualidade. Ficou muito bom. E eu queria ter colocado. Na verdade ficou ótimo, né? E eu queria muito colocar nesse vídeo pra vocês curtirem, né? O som. Mas, por enquanto aqui vai ser só o que a gente instalou. Quero mostrar os detalhes aí dos equipamentos. E aí, Edu? 100% tranquilo? Mil por cento. De novo? Agora sim. Agora vamos mostrar. Agora eu tenho certeza que o pessoal vai ficar sabendo de fato o que foi colocado aqui no nosso projeto, né? Sim. Vem cá. Edu, isso aqui é o que tá instalado então no carro? Esse é o equipamento que tá no teu carro. Esse é o setup. Nós temos um kit duas vias, né? Que é composto pelo MidiBest, Twitter e tem o divisor de frequência que vai mandar a frequência certa pra cada alto-falante aqui. Entendi. Então na minha época você comprava os dois aqui e colocava ali na saída do rádio, no som e pronto. Agora não. Esse ainda vem com um divisor de frequência pra deixar o negócio bacana. Isso porque, por exemplo, o Twitter é um alto-falante dedicado. pra tocar as frequências altas, os agudos, né? E o MidiBest, ele vai tocar os médio-grados e os médios, né? Entendi. Então, pra não misturar, foi colocado esse rapazinho aqui chamado divisor de frequência justamente por isso. Legal. Edu, e esse sub? Qual que é a vantagem da utilização dele? Vamos lá. Subwoofer, muita gente acha que é coisa pra playboy. Entendo. E não é. Por quê? É ele que vai dar aquele peso no som. Você vê, né? Muita gente tem esse pensamento, mas em casa tem o home theater. E o home theater não é nada sem o subwoofer. Entendi. Não é? Tem que ter aquele grave, né? Aquele peso. E isso é dado por esse alto-falante aqui, olha. Esse é o que tá ali na tampa traseira, ali do Fusca, né? Ele tem feito uma caixa lá no porta-malas, né? Ele funciona melhor com uma caixa selada, né? Sim, sim. A caixa foi desenvolvida, né? Especificamente pra ele. E você tem o volume correto pra extrair o melhor desse alto-falante aqui. Legal, ótimo. Maravilha. Uma coisa que eu adorei. Gostei muito da qualidade. Essa marca, qual é a origem dessa marca, da Hertz? A Hertz é uma marca italiana, tá? Ela já tá há 30 anos no mercado e tem uma presença em mais de 70 países no mundo inteiro. Aqui no Brasil, nós somos importadores e distribuidores exclusivos. Reparou que aqui o som é puxado, né? Aqui a gente tem caminhão e avião o tempo todo. A gente tá colado no aeroporto de Congonhas aqui, mas é isso. Então, essa marca, vocês são importadores exclusivos. Exclusivos. Então é a Helm. Isso. A Helm é a importadora e distribuidora de marcas como a Hertz, né? Entendi. A Aldson, Corel. Agora, eu adorei isso aqui, ó. Isso aqui é a chance pra todo mundo colocar o seu smartphone plugado no carro. O carro que não tem essa conectividade, esse módulo, além de... Isso aqui é RMS? Não. Isso aqui? Isso daqui são os quatro canais que você tem e pode obter até essa potência aqui. Usando os quatro. Isso. Não é forte, né? Então é um módulo de potência Bluetooth. Justamente. Porque hoje em dia, pouca gente usa CD. Até pendrive tá deixando de existir. É verdade. Todo mundo tá usando streaming. Aham. E nem todo carro tem essa possibilidade. Então se você quiser melhorar o som do pedal, quiser aumentar e quiser ter conectividade, esse é o produto. Se eu tiver no meu carro, por exemplo, o som do meu carro é muito bom. Certo. Eu tenho lá um carro, vem um som de fábrica legal, mas ele não tem a conectividade. Eu posso simplesmente mandar instalar esse equipamento? Sim. E pronto, tá resolvido o meu problema. O instalador vai fazer o que é preciso ali. Aham. Necessário... É... Cadastração, né? Aham. Vai ficar bem legal. Ah, muito legal. Show, pessoal. Olha só, eu vi que vocês fizeram uma promoção pra esse padrão, pra esse conjunto que foi montado aqui no meu carro hoje, em promoção. O que vai ser um investimento só em equipamento? Olha, eu vou chamar o William Edson, que foi a pessoa que colou o equipamento, ele vai falar um pouquinho pra vocês. Acho que o pessoal vai gostar dessa parte. Preço. Vamos lá. Galera, vamos falar de coisa boa, então? Seguinte, o cara dos preços aqui. Você que é o cara dos preços? Beleza. Isso aí. E da promoção também. E da promoção. Me diz uma coisa. Normalmente, esse kit que tá instalado no meu carro, só de equipamento, normalmente custaria o quê? O investimento? O valor normal desses equipamentos instalados aqui tá em torno... O valor... R$3.300. 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 Só de equipamento. Não tá contando o rádio ali, não. É o que eu mostrei ali. Isso. Kit duas vias. Kit duas vias. Aquele divisor. Isso. Mais o sub... O subwoofer e o amplificador. E o amplificador. Isso. E aí, depois do Fusqueta do ADG, a gente tá fazendo uma promoção aí, um combo especial. São poucas unidades disponíveis, né? Com a quantidade limitada. E esse combo, ele tá saindo por R$2.592. Ó, o avião até atrapalhou, galera. Olha só. O avião não quer deixar eu falar pra vocês o preço, não. R$2.592. R$2.592, galera. De R$3.592. R$3.592. Por R$2.600, aproximadamente. É um descontaço pra você montar um som de qualidade no seu carro. Agora, a instalação, aí eu já vou conversar com o Marcelo, porque varia muito de carro pra carro. Mas, de equipamento, eu vou deixar no meu Instagram e vou deixar também aqui o banner aqui no nosso canal e vou deixar na descrição do vídeo, pra vocês ficarem sabendo aí dessa promoção. Inclusive, eu quero colocar esse combo na nossa loja virtual. Então, quem quiser comprar esse kit, vai comprar e a gente vai indicar pra vocês onde fazer a instalação. Eu, particularmente, gostei muito do serviço aqui do Marcelo, aqui da Audio Design. Então, vou recomendar o Marcelão, beleza? O combo, ele vai estar disponível aí, a venda exclusiva, a High Torque Store e na Audio Design. Ah, então, ó. Eu tô com moral, então. Então, esse combo vai ser exclusivo da High Torque Store. Exato. Só vai ter esse preço, pessoal, na High Torque Store. E, para a instalação, também a gente vai falar de instalação, pra ser feito aqui com o Marcelo da Audio Design. É isso mesmo? Sim. É uma promoção bacana, né? 3,300 pra 2,600. E os pavos que eu vou falar. É um descontaço. É isso aí, Toma. E é um negócio muito legal. A qualidade total do som. Agora eu tô aqui com um cara, um instalador das antigas, Raiz, né? Raiz. É um raiz que acompanhou a evolução, né? Totalmente. Isso da época não existia processador de áudio. Não existia nada. Ajuda na raça, realmente. Hoje, o pessoal, a eletrônica ajuda muito. E me diz uma coisa. Muita gente vai assistir esse vídeo, vai ver o equipamento, de repente o cara tem o Fusca, tem o Brasília, tem um carro antigo, ele quer manter a originalidade, ele tem aquele visual original, mas quer colocar o som de qualidade no carro dele. No caso do Fusca, em específico, o que seria, qual o custo de uma mão de obra dessa? Pro Fusca, que foi feito aqui, nesse caso. Olha, eu acredito que tem os acabamentos também no carro, tratamento acústico, afiação. Então, eu acredito que com toda essa montagem que foi utilizada no carro, em torno de mil a mil e quinhentos reais é a média de montagem. Isso já com fios, associação, tudo. Com garantia permanente. E, consequentemente, isso tem que ser de boa qualidade, porque senão... A garantia, aqui na Audiodesign, pessoal, é permanente. Não importa quantos anos você está com o carro, ele... Quando ele estiver vivo, a empresa dele estiver aberta, tem garantia. Tem garantia. Só não posso ter a garantia dos produtos, né? Sim. Mas a garantia é da montagem, de acabamento e até de fiação, tá? Eu uso fiação sempre de primeira. A garantia. E você falou em torno de mil e mil e quinhentos. Esse aqui eu vi que colocou um trocamento nas portas. Um trocamento nas portas, foi feito o acabamento lá atrás, um aplique em cima da caixa selada. E nesse valor já está em duas, uma caixa selada? A caixa selada em MDF. Em MDF, né? Porque os carros antigos não vão usar fibra. Entendi. Aí, se for os carros mais novos, aí acrescenta algum valor por causa da fibra. Mas se for em MDF, fica nesse valor. Gente, eu estou pensando, você podia fazer um curso para o instalador, porque é legal, né? Então, tem muita gente que é diferente. Não, e a parte importante é, quanto mais o cliente final saber sobre a instalação, como é feito, o equipamento, a fiação, ele não cai mais enrascado em lojas que vão querer enganar ele, entendeu? Com produtos ruins, com instalações ruins. Então, tem esses detalhes também. Olha, até por nada, mas eu acho barato. Perto do que é feito. Vamos pegar com o quê? É fazer uma tampa. Sim. Fazer uma caixa. Acabamento com carpete. Ok. Recubir, né? Recubir. A fiação de qualidade. É acessível. É acessível, mas a ideia é para esse valor, é para os clientes novos também, tá? Mas é mais para o combo desse carro, entendeu? Entendi. Depende muito da destinação, da quantidade de equipamentos, né? Mas nesse combo, eu vou trabalhar nesse valor para favorecer seus seguidores. No caso, eu tenho um amigo meu, alguém que está assistindo a gente agora, tem um carro legal. Eu tenho um Peugeot 408, o carro é legal. Certo. Legal. Bacana. Ok. Mas eu queria só fazer funcionar Bluetooth. Eu quero pegar o Spotify e jogar nele. Eu não consigo, apesar de ter lá Bluetooth no rádio, mas o Spotify não comunica. Só atendimento de telefone e tudo mais, certo? Para ter uma ideia, eu quero colocar um módulo desse. Instalação, o carro está falando de instalação, sempre montagem. Montagem, montagem. Eu quero colocar um equipamento desse e trocar os altos-valantes por altos-valantes um pouco mais... Mais robustos. Ele tem que ter mais qualidade, mais definição. Aí eu precisaria trocar a fiação também ou a fiação do carro pode ser conectada? Não, não pode. Não precisa usar a fiação do carro. Ele é dimensionada para aquele sistema que tem cabineiro de potência máxima, né? Então, qualquer instalação que for feita, esse upgrade, com esse nível de equipamento, a fiação é trocada por uma dimensão maior. Olha só, pessoal. Então, tem que trocar. Mas eu cheguei a enfiar um altos-valante mais potente e aquela fiação original foi dimensionada para aquilo. Então, eu vou lá e você faz toda essa alteração. Mas uma coisa que eu percebi, os carros que você fez aqui, inclusive carros Porsche, Mercedes e tal, você manteve a originalidade integral, não alterou nada. Nada, não mexe em nada do carro original. De repente o fio original pode ficar... Fica bonitinho lá, ele só espuma ele para não fazer barulho na ponta do terminal e acabou. Fica lá guardado, o cara quer voltar para o original, volta para o original. E um detalhe da minha loja aqui também, desde o início isso, você montou o sistema com a gente. Quando for vender o carro, desmontar o carro é de graça. Eu volto com o som original, sem custodão, já está em uso também da mão de obra. Olha só, galera, é bacana isso. Olha só, ele está aí, então, ele quer fidelizar o cliente. Então, na hora de fazer o orçamento e colocar a som aí, dá um toque para o Marcelo primeiro. Sim. Por quê? Leve em consideração. Garantia. Pode chamar de uma garantia vitalícia. Sim. É uma garantia permanente. Permanente. Legal. Na hora que você quiser tirar o seu equipamento e passar para outro carro, você vai pagar só a instalação no outro carro. Sim. Retirada é por minha conta também. É mais segurança, fidelizar o cliente, né? Segurança para o cliente, porque já aconteceu de clientes tirarem esse equipamento em outras lojas e deixarem crossover. Cortarem fios que não poderiam cortar, estragar a capa RCA. Então, eu prefiro eu desmontar com o mesmo cuidado que foi feito na montagem, do que você ter um problema depois com o equipamento, e normalmente são equipamentos caros. E no seu caso, você não é exclusivo de marca nenhuma, né? Não. Você instala quais as altas qualidades. E o que que, no seu caso, é essa marca em específico que foi colocada no carro? O que você achou do resultado e da qualidade da empresa? Então, a Hertz é uma marca mundialmente conhecida, da Eletromídia, né? Que é uma empresa que cria tendências no mercado com os seus processadores de áudio. Então, a gente conhece aquelas marcas que são mais comuns, e essa marca é uma marca de qualidade. É de qualidade. Essa linha é uma linha de entrada deles. Isso é ver o resultado. Isso é uma linha de entrada. De entrada deles. Então, o resultado, né? Depois a gente já vai ouvir. Tá aqui. Agora, vamos falar e conversar. Esse é o Marcelo. Vou deixar também na descrição do vídeo o site deles, das redes sociais. Pra quem quiser, tiver a fim de fazer um projetinho bacana de som, ou melhorar a qualidade, procura aí. Por favor, tô à disposição. No mais, vamos ver como é que ficou o trabalho. Ô, galera, fazer um vídeo de som automotivo sem poder mostrar o resultado final, né? É meio complicado. Então, algumas músicas, sem chance de colocar no YouTube, que o YouTube bloqueia. Então, eu vou colocar a velha música da Rytork, que a gente usava há muito tempo atrás, a Garage. Que é uma música da própria biblioteca do YouTube, que não vai ter problema algum. Então, vamos ver ela tocando aqui no Fusqueta. 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 Ficou muito legal. Ficou muito legal. Se eu pudesse colocar uma música bacana pra vocês explorarem a qualidade que o som ficou. Ficou muito legal mesmo. Tô bem satisfeito aí com o trabalho lá da Audiodesign, junto com os produtos que a Helma importa, que a Hertz e tudo mais. Tá bacana. E por falar nisso, eles estão com dois alto-falantes lá de alta qualidade, dois alto-falantes daqueles coaxiais, se não me engano. E eles querem sortear pra o pessoal que acompanha o canal da Rytork. É, vamos fazer o seguinte. Coloca, melhor nos comentários, por que que você merece ganhar esses alto-falantes? Por que que você merece? Vai ser instalado também lá pelo Marcelo e os alto-falantes o pessoal da Helma vai fornecer. Agora, por que? Ah, pô DG, eu mereço receber esses alto-falantes por causa disso e disso e disso. Coloca no comentário e aquele comentário mais curtido eu vou entrar em contato pra gente poder fazer a instalação desses alto-falantes. Bacana? Aqui é assim. A gente divulga a empresa, a gente mostra um trabalho, a gente faz a nossa mídia, mas você também tem que ganhar alguma coisa com isso. Bacana?